A gente tem alguns estagiários aqui internos de medicina no núcleo Telesaúde e eles estão organizando algumas web palestras com temas interessantes que eles mesmos selecionam para disponibilizar para profissionais de saúde e para estudantes também. E hoje a gente está recebendo aqui no núcleo o doutor Pigol Lima, que é oftalmologista e depois ele vai se apresentar e foi convidado pela nossa estagiária Isadora Modesto, que é interna da UniNorte e fez toda a organização dessa web palestra de hoje. Então, doutor Pigol, seja bem-vindo, vou ativar o seu áudio, a gente faz a sua fala e depois, ao final, a gente responde as perguntas das pessoas presentes. Então, a palavra é sua, boa palestra. Bom, gostaria de agradecer primeiramente ao senhor doutor Rodrigo, a acadêmica quase doutora Isadora Modesto. E hoje eu tenho um tema bem complicado, que o meu objetivo é justamente desmistificar e tentar deixar da forma mais simples possível para os futuros médicos e os já os médicos que já estão atuando. Então, o nosso tema vai ser sobre retinopatia diabética, tá bom? Mas antes disso, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou o Pigol de Sousa Lima, sou natural de Rio Branco Acre, fiz a graduação em medicina pela Universidade Newton Lins em Manaus. A residência médica em oftalmologia também foi em Manaus, o Instituto de Oftalmologia de Manaus, credenciado pelo MEC e pela Universidade Federal do Amazonas, que é o FAM. Tenho um título de oftalmologia pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Tenho subespecialidade clínica e cirúrgica em retina e vitro pelo Hospital Adiólios Centro Brasileiro da Visão. Sou membro da Sociedade Europeia de Retina e Vitro, a Euroretra. Sou membro da Sociedade Brasileira de Retina e Vitro, SBRV. Sou membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia do CBO. E atualmente estou mestrando do Programa de Gerontologia da Universidade Católica de Brasília. Então, primeiro, quando a gente pega qualquer tema que a gente vai estudar, a gente vai explicar, temos a necessidade de saber o quão relevante esse tema é, tanto para a população quanto para os profissionais de saúde em geral. Então, por que estudar a retinopatia diabética? Primeiro, eu tenho uma doença, que é a diabetes, que é uma epidemia global e ela só tende ao aumento. Ela pode causar, a retinopatia diabética pode causar uma perda de visão irreversível. Eu tenho isso associado a uma piora da qualidade de vida daqueles indivíduos que têm essa enfermidade. A sua presença significa um risco aumentado de todas as doenças cardiovasculares, todas as complicações cardiovasculares. Ela é tratável, ela é evitável, ela tem um elevado custo à saúde pública e necessita de uma equipe multidisciplinar. Então, isso já me mostra a importância desse tema atual, que já é, na verdade, bem antigo, mas até hoje ele provoca realmente um elevado custo à saúde pública e a qualidade de vida dos indivíduos. Então, é bem importante, é bem relevante, eu acho que vale a pena a gente conversar bastante sobre isso. Então, sobre as nossas curiosidades. O oftalmoscópio direto, o aparelho que a gente consegue examinar o segmento posterior da retina, ele foi pré-fabricado em 1855. Já em 1856, Eduardo Jaeger encontrou algumas alterações, na forma de manchas amareladas, que extravasavam em parte da retina ou toda a sua estrutura. Então, já é algo que foi visto há muito, 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 muito tempo atrás. Então, não é algo tão recente, não. E, partindo desse ponto, vamos começar a nossa apresentação. Então, segundo a OMS, o número de pessoas com mais de 60 anos passará em números absolutos de 900 milhões de idosos para 2 bilhões de idosos até 2050. Seguindo esse fluxo, o IBGE, em 2012, relacionou que o número de idosos estava em torno de 25 milhões. Já em 2017, passou para 30 milhões de habitantes. Então, o que a gente tem aí? A gente tem que a população está envelhecendo, então as doenças crônicas degenerativas, em especial a diabetes, vai aumentar. Então, a gente não está errado em afirmar que a diabetes é uma epidemia que só tende a aumento e, ainda, que a retinopatia diabética está associada a ela, que é uma complicação, também só tende a aumento. Então, temos que a diabetes médicos realmente é uma epidemia global com alta e significativa mortalidade. A retinopatia diabética é realmente uma complicação específica da diabetes e ela afeta de uma, de três, a cada três pessoas ela afeta um desses indivíduos. Então, já tem aí uma expressiva epidemiologia, que a gente vai estudar um pouquinho mais. E ela ainda é, até hoje, tanto nos países em desenvolvimento, quanto nos países desenvolvidos, uma das principais causas de perda de visão dessa população economicamente ativa, o que vai gerar, realmente, um déficit grande aí na economia desse país. E as pessoas e os pacientes que têm uma retinopatia diabética, ela tem até 25 vezes mais risco de ter cegueira em relação à população em geral. Quando a gente, como a gente está falando de uma equipe multidisciplinar, a gente tem que pensar, realmente, em todo mundo. Inclusive, pensar no indivíduo como um todo. Então, os pacientes que têm os graus mais altos de retinopatia diabética, eles estão associados à pior qualidade de vida, menor nível de bem-estar físico, emocional e social. E aqui eu trago, realmente, as estatísticas dos idosos. Ela está, realmente, a perda de visão está associada a risco de depressão, queda e suicídio nos idosos. Então, a gente tem que levar isso bem em consideração. E os estudos sugerem que o risco de eventos cardiovasculares ou qualquer mortalidade são maiores nos pacientes portadores de diabetes. Então, realmente, é um tema bem, bem, bem importante para a população em geral. E, claro, quando a gente vai pensar na questão da economia, o comprometimento visual constitui um importante fator e elevado impacto social. Tanto social quanto econômico para um país. Então, epidemiologia. Hoje, acredito que realmente temos por volta de 415 milhões de diabéticos no mundo. E até 2040, isso vai aumentar a 642 milhões em todo o mundo. Desse dado atual, de 415, 93 milhões têm algum tipo de retinopatia diabética e um terço dessa população que tem a retinopatia diabética necessita de tratamento. Se está tratando ou não, não entrou nesse estudo. Mas necessita de tratamento. No Brasil, aproximadamente 4 milhões de pessoas têm retinopatia diabética. Os dados brasileiros nunca são tão confiáveis e nunca são tão expressivos. Porque não tem realmente epidemiologia muito boa aí. Mas está mudando isso, tá? E a incidência e a prevalência, melhor, do edema macular diabético, ele varia muito de acordo com a literatura. Ele pode variar de 7% a 10% dos pacientes diabéticos. A gente vai entender um pouquinho mais o que é esse edema macular diabético também. E esse aqui é o dado mais atual que eu tenho para vocês hoje. Eu tentei trazer sempre o que eu tenho de mais atual, porque eu sei que nem todo mundo vai ter tempo para estudar isso um dia. Então, o que eu puder te trazer de informação é ótimo. Então, esses dados aqui são do CDC de 2020, dados dos Estados Unidos, infelizmente. Mas eu tenho que 34,2 milhões de pessoas têm diabetes nos Estados Unidos. Ou seja, quase 10%, melhor, um pouco mais, 10% da população nos Estados Unidos tinha diabetes. E desses 10%, a grande quantidade de pessoas tinham mais de 18 anos. e, por incrível que pareça, desse montante de 34 milhões, 7,3 tinham, melhor, não tinham critérios para diagnóstico de diabetes, mas não tinham conhecimento que tinham diabetes. Então, eu tenho uma gama de pacientes com diabetes e muitos deles nem sabem que têm diabetes, o que vai aumentar muito mais o risco de complicações no futuro. E aqui esse dadozinho, que chama bastante atenção para a gente, que os pacientes com mais de 65 anos chegam a 26,8% do percentual de diabético. Então, a gente vai sempre pesar um pouquinho mais para os nossos pacientes mais idosos. E por que isso? Eu vou explicar para vocês. O conceito da retinopatia diabética é uma complicação neuromicrovascular. Essa neuromicrovascular, ela realmente é descrita somente na diretriz da retinopatia diabética pela CBRV, que eu acho que é muito mais completo do que antes era explicado como uma complicação microvascular, devido ao status glicêmico crônico. E vai gerar danos tanto aos capilares quanto aos tecidos da retina. Os sintomas, eles vão variar de ausentes até a cegueira total. Sem dúvida nenhuma, os pacientes com diabetes tipo 1, ou seja, ausência total da insulina, eles são os que vão apresentar mais os casos de retinopatia diabética. Tem-se que ao torno de 20 anos, 90% dos pacientes tipo 1 vão ter algum grau de retinopatia diabética. O diabético tipo 2, isso varia de acordo com a literatura. Vai de 60% até 80% de algum grau de acometimento da retina. E os fatores de risco, sem dúvida nenhuma. O tempo de doença, ele é o principal. O tempo de retinopatia, desculpa, o tempo de diabetes, ele é o que está mais associado ao risco de retinopatia. O status glicêmico crônico, com certeza, também entra como fator de risco. Os outros fatores intermediários que estão associados, seria a hipertensão sistêmica, gravidez, puberdade, nefropatia, neuropatia autonômica e cirurgia de catarata. Aqui a gente vai abrir um parênteses. A cirurgia de catarata, realmente, ela é um fator de risco para a progressão da retinopatia diabética. Então, aquele paciente que já tem algum grau de retinopatia diabética, ele tem que ter um maior cuidado com a cirurgia. Mas aqueles que não têm nenhum grau de retinopatia diabética, a cirurgia de catarata não vai ser nenhum problema, tá bom? E as complicações da retinopatia diabética, ela é o edema macular diabético, e talvez esse aqui seja a novidade para vocês, que é a isquemia macular diabética. A gente vai comentar sobre isso também. Então, a fisiopatogenia da retinopatia diabética. Calma, vamos respirar um pouquinho, tá? Não é para ficar preocupado com isso, eu vou tentar deixar da forma mais clara possível para a gente, mas a gente vai sempre entender, não decorar. Nunca decorei nada, então não quero que vocês decorem também. Principalmente os acadêmicos vão fazer as provas. Então, aquela exposição ao status hiperglicêmico agudo, logicamente vai gerar alterações bioquímicas e físicas no endotélio, ou seja, na parede dos vasos. Então, primeiro eu vou ter um dano celular, pelo acúmulo de todos esses processos aqui listados, tá? E esse dano vascular já vai gerar uma disfunção da célula, perfeito? Associado a isso, eu vou ter uma disfunção do capilar, ou seja, do vaso. O que mais se fala hoje em dia realmente é isso aqui, ó. A apoptose dando aos pericítios, que é uma estrutura, é uma célula, na verdade, que está ligada à parede dos vasos. E também é o espessamento da membrana basal do capilar. Isso vai gerar tanto oclusões daqueles vasos, quanto a isquemia do local aonde ia aquele sangue, tá? E, então, eu tenho um dano celular e ainda tenho um dano no vaso. Então, vamos caminhando. Se eu sei que eu tenho um dano no vaso que está levando sangue, logicamente o tecido vai entrar em isquemia, vai entrar em hipóxia. Então, o que o corpo entende? Ah, se tem hipóxia, vamos fazer vaso novo, porque não está chegando sangue aqui, e aí justamente começa a nossa neovascularização, tá? Então, a neovascularização são vasos novos formando devido à não perfusão ou hipóxia da retina. Agora, o ritmo que essa progressão vai ser vai depender muito dos fatores sistêmicos de cada paciente, das comorbidades de cada paciente. Então, eu fiz uma imagem na arte aqui para a gente entender mais ou menos como funciona esse ciclo, tá? Então, vamos sempre deixar a mente bem limpa para a gente entender direitinho. Então, eu tenho um dano celular, tá bom? Esse dano celular vai gerar um dano das células dos vasos, mais especificamente do endotélio, e isso vai gerar, já que é um dano, vai gerar uma inflamação, perfeito? A inflamação, eu tenho os mediadores de inflamação, aquilo tudo que a gente estudou na bioquímica, e eu vou ter também o aumento da vascularização, ou seja, a vasodilatação, o que vai culminar para o extravasamento de líquido, na verdade, vai piorar, porque se eu já tenho um vaso que está lesionado, e agora eu tenho a inflamação que vai aumentar a vasodilatação, então vai aumentar ainda mais o extravasamento de líquido. Que líquido? O líquido que está no sangue. Eu tenho ali hemácia, eu tenho colesterol, tudo que está no sangue vai vazar. Para que região? Para a retina. Então, quando isso acontece, eu vou gerar um inchaço. Pode ser um inchaço ou não da zona central da visão, que é a mácula. Ela vai fazer um inchaço na retina. Se pegar a parte central, vai abaixar a visão. E se não pegar a parte central? Não abaixa a visão. Então, nem sempre tem sintomas. Eu posso estar tendo um inchaço lá atrás do olho e não estar tendo nenhum sintoma. Por isso que o paciente não relata nada. Só que esse edema crônico, e o edema principalmente da região central, ele vai fazer justamente a morte dos nossos fotoreceptores. Então, nossas células que realmente enxergam, são os cônios e bastonetes. E aí, quando chega nesse ponto aqui, não tem mais muito o que a gente fazer. Porque a gente já morreu as células, eu infelizmente não consigo mais melhorar a visão desse paciente. O outro ponto que eu quero mostrar para vocês, ele gera em torno da isquemia. A isquemia, ela vai gerar um dano tessidual. Eu sei que o dano tessidual também vai gerar a isquemia, mas de forma geral, a isquemia vai gerar um dano tessidual. E esse dano tessidual, de novo, vai gerar uma inflamação. Então, essa inflamação aqui, eu vou puxar outro mediador inflamatório, que é o crescimento, que é o VGF, que é o crescimento endotelial. Então, o crescimento endotelial vai me dizer o quê? Se não está chegando sangue, eu preciso formar mais vasos. E aí, justamente, entra o processo de neovascularização. E aí, eu formo novos vasos. Só que esses novos vasos, da idade que a gente tem, ou seja, pós-neonatal, tudo que a gente forma não é bom. Então, esses vasos, eles são mais frágeis, eles são mais suscetíveis a sangramento. E aí, eu vou ter que começar com tanto sangramento intraretiniano, que posteriormente vai gerar uma hemorragia vítrea, ou seja, uma hemorragia para dentro do olho, para dentro do gel do olho. Então, imaginem agora, eu vou ter um compartimento fechado, que é o olho, e vai estar cada vez vazando mais sangue para dentro do olho. Então, invariavelmente, vai aumentar a pressão desse olho. Então, o status final de uma hemorragia vítrea contínua seria o glaucoma neovascular, que é uma particularidade, ou seja, o estágio final da retinopatia diabética. Esse aqui, eu não vou entrar muito em detalhes, a gente pode até conversar um pouquinho depois sobre isso, mas é muito específico. Mas, chegou nesse ponto também, igual a morte dos fotoseceptores, chegou nesse ponto, eu não tenho mais muito o que fazer. Eu vou só conter as hemorragias e tentar salvar aquele olho para que ele não tenha dor. mas, em relação à visão, já é muito mais difícil a gente recuperar. Então, imagina esses dois pontos acontecendo há muito tempo e simultaneamente. Isso aqui acontece simultaneamente. Então, a retinopatia diabética é muito mais complexa que isso. Mas, de forma geral, para a gente entender, é isso que a gente vai seguir. Então, perceba agora como fica muito mais fácil, depois de explicar isso para vocês, quando a gente vai conversar, por exemplo, de classificação. Então, vamos lá. Esquece os termos, tá? Esquece os termos. Não se preocupe com gravidade e termos de retinopatia. Vamos só falar sobre as alterações. A primeira seria não ter alteração, certo? E aí, como eu tenho uma lesão daquele vaso, aquele vaso começa a ficar mais deficiente. Então, ele vai ter uma dilatação? Vai. Então, justamente, a nossa primeira alteração são os microneurismas. microneurismas. Então, retinopatia diabética leve, eu só vou ter microneurismo, que é a dilatação no vaso. E aí, vamos pegar aquele ponto. O vaso, ele está defeituoso. Ele está começando a liberar o que está dentro dele. Vai começar as hemorragias. E a partir das hemorragias também, vai começar também a liberar mais o que está dentro do vaso, que seria a gordura, que seria mais fácil da gente ver. Então, teria exudatos e hemorragias dentro do olho. Ou seja, exudato significa colesterol dentro do olho, gordura mesmo. E, então, para uma retinopatia diabética moderada, eu vou ter microneurismo mais hemorragia. Perfeito. A gente só precisa saber isso. E para uma retinopatia diabética grave. Então, vamos seguir nosso ponto. Eu tenho um vaso que está vazando. Ou seja, um vaso que deveria estar levando sangue para um ponto específico da retina, não está levando. Então, aquele ponto específico, ele está deficiente. Ele está em hipóxia. O que o corpo vai entender? Se ele está em hipóxia, eu preciso formar vasos novos para chegar lá. E aí, começam as nossas complicações, que eu vou ter alterações nos vasos dentro da retina. São as imas, que são as anomalias intravasculares, vasculares intrarretinianas. E, posteriormente, a formação de novos vasos, tanto retinianos quanto para o vidro, para a cavidade interna do vidro. Então, brincando, só sabendo a fisiopatologenia, a gente consegue classificar a retinopatia diabética sem decorar nada, sem saber nada. Então, é isso que eu quero que vocês levem hoje. Associado a isso, que eu quero também que vocês levem hoje, a classificação do edema macular diabético. De novo, não preciso decorar nada. Eu vou ter o inchaço da região central ou não vou ter o inchaço da região central. Eu sei que muita coisa mudou hoje em dia. Antigamente, a gente fazia muito pela oftalmoscopia direta ou indireta. Hoje, a gente usa mais um aparelho, que é a tomografia de coerência óptica. Eu não vou entrar também muito nesse detalhe, que é muito específico. Mas eu quero que vocês entendam esse ponto aqui. Em qualquer estágio da retinopatia diabética, o edema diabético pode aparecer. Então, aquele paciente que vocês referem para a gente, a gente faz o diagnóstico de retinopatia diabética leve. E aí vocês podem pensar, eu não vou pedir para ele fazer exame de fundo de olho esse ano. Vou deixar para daqui uns dois, três anos para não gerar aquele desconforto do paciente ir e demora para marcar. Então, não vale a pena isso. Porque em qualquer estágio da retinopatia diabética, pode aparecer o edema macular diabético. E o edema macular diabético é o que vai diminuir a visão central mais rápido naquele paciente. Ela pode ser Reversível? Pode. Mas vai gerar um transtorno para o paciente. E um transtorno financeiro também. Então, a gente parte para as imagens. Então, de novo, sem decorar nada. Eu tenho uma dilatação aqui do vaso. Exatamente um microneurismo. Então, quando a gente vai investigar, a gente procura exatamente. Microneurismo, hemorragia, não tem. Perfeito. Só o microneurismo tem aqui uma retinopatia diabética leve. Mas vamos começar um pouquinho o que é esse exame que a gente está vendo até para vocês entenderem um pouquinho para se chegar esse exame para vocês. Mas não se preocupem. Não precisa decorar isso. Não precisa entender isso. Mas aqui eu tenho a parte central da retina. Eu tenho 60 graus do que a retina tem. Não é toda a retina. Não é. Mas aqui é como se a gente chamasse que a parte central é a parte mais importante. Então, eu tenho um nervo óptico. Tudo, todas as nossas ações, nossos sentidos, movimentos é devido aos nervos. E no olho não é diferente. A gente tem um nervo óptico que faz a transdução para o cérebro. Eu tenho, saindo do nervo, eu tenho os vazinhos. Esses mais grossinhos são as veias. Os mais fininhos são as artérias. Tá bom? Eu tenho o tapete da retina que tem essa coloração mesmo. Laranja, rosada. Depende do tipo do paciente e se ele tiver alguma opacidade ou não. E eu tenho esse ponto central aqui que a gente chama de mácula. Na verdade, a mácula é o que se estende de uma arcada à outra. Tudo isso aqui a gente chama de mácula. Um pontinho bem central aqui a gente vai chamar de fove que a gente vai entender depois. Mas o que a gente precisa entender? Esse ponto aqui que é a mácula é responsável por 90% da visão. Olha que interessante. Eu tenho uma retina que é enorme, mas um pequeno ponto responsável pela maior parte da visão. E o que eu tenho aqui? Eu tenho minha visão de cores, minha visão de nitidez, e minha estereopsia. Então, se eu perco um olho, eu perco minha estereopsia. Então, aqueles pacientes que só têm visão monocular, eles não têm estereopsia. Consequentemente, eles têm mais dificuldade em saber a distância de cada objeto. E uma curiosidade também, assistir filme 3D ou qualquer coisa que seja 3D, essas pessoas não vão conseguir porque não tem a estereopsia, não vai ter outro olho para ajudar. Então, voltando à nossa classificação. Então, agora que a gente já sabe o que é mácula, o que a gente está olhando da retina, eu vou sempre olhar essa partezinha para saber se tem inchaço e sempre vou olhar se tem sangramento ou se não tem. E a partir daí, a gente vai classificando. Isso aqui vocês não precisam classificar, não. Estou mostrando como é que as coisas vão desenvolvendo. Começa com o neurismo, micro neurismo, e vai crescendo aquele extravasamento. Então, vai começando a ter acúmulos de gordura, que são esses exudatos. Eu vou tendo hemorragias mais profundas também, que são os pontinhos mais pretos, e eu tenho as hemorragias mais superficiais. Aqui eu já tenho um caso um pouco mais complicado. Eu comecei a ter vasos novos aqui dentro da retina, que são os neovasos, e estou tendo sangramento aqui para a cavidade interna do olho, que é o vidro. Então, aqui eu tenho uns casos muito mais agressivos. Nosso objetivo é evitar que isso aconteça. eu não tenho interesse de dar diagnóstico nesse ponto. Aqui o paciente já tem um prejuízo visual muito grande. Então, meu interesse não é esse. Meu interesse é evitar que chegue nesse ponto. E aí, eu tenho que apresentar para vocês esse exame de tomografia de coerência óptica. Vocês vão ouvir falar. Cada vez mais se fala sobre isso. E a tomografia de coerência óptica é uma tomografia que usa a luz como forma de espectro. Então, eu vou... Para vocês terem ideia de quão importante é esse exame, esse exame é comparável a um exame de histologia, a um exame de biópsia. Então, é bem específico. E eu preciso dele para entender o que é o edema macular diabético. Então, aqui eu estou avaliando justamente aquele ponto central que eu falei para vocês. Deste ponto a este ponto é a mácula. E esse pontinho central aqui é a fóvia, onde está localizada a maior parte dos meus fotossceptores. Então, de forma nenhuma eu posso perder isso aqui. Percebam que nem retina eu tenho aqui direito. Justamente para a visão ser mais nítida. Vocês me perguntaram o que é isso aqui? Isso aqui é o jazinho do olho que eu deixei só para ficar mais aparente para vocês verem que realmente é uma coisa que existe. Apesar de ele ser transparente, ele existe, ele existe. Então, isso aqui é um exame de tomografia de coerência óptica num olho. E está perfeitamente normal. Eu consigo ver todas as estruturas, todas as dez camadas da retina sem nenhuma alteração. Então, decorem isso que fica mais fácil entender o que é isso. Então, aquela área onde eu tinha uma depressãozinha, não tenho mais. E associado a isso, eu tenho agora cistos dentro da retina que eu posso também estar associados a hemorragias. Aqui é um achado que ele conseguiu achar um microleurismo numa tomografia que é muito difícil. mas eu tenho total desorganização dos tecidos da retina. Então, concorda que isso aqui vai abaixar e vai abaixar e muito a visão do paciente? Então, o edema maculado diabético ele é um exame que a gente vai encontrar como uma abolição da depressão foveal que é essa areazinha de depressão. Eu vou ter um aumento da espessura da retina então isso vai me gerar realmente uma perda visual grande e posso estar associado ou não a cistos intra-retinianos. Então, o edema macular é exatamente isso que a gente está vendo. A outra complicação que eu comentei com vocês ela é um tanto quanto recente para a gente explicar mas ela é mais antiga. Esse exame aqui é um exame diferente é um exame bem novo a gente tem, na verdade comercializável de 5 anos para cá que é uma angiotomografia. Na angiotomografia eu avalio a velocidade das hemácias dentro do vaso olha que interessante ele avalia a velocidade de hemácias dentro do vaso e forma aquele vaso e eu tenho aquela areazinha central que é a mácula desculpa a fóvea que a gente já conheceu aqui como ela não tem tecido nem nada ela inclusive não tem nem vaso nessa região então essa região ela é completamente avascular a gente pode pensar mas como é que vai chegar sangue aqui? Ela vai chegar para a imbebição da parte de baixo da retina que é a coroide e na retinopatia diabética olha como é que fica essa região fica muito mais aumentada então eu aumento minha zona avascular da retina isso aqui está associado à doença isquêmica da mácula isso aqui é bem grave tratamento quase tem nenhum e prognóstico é bem 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 péssimo então isso na verdade é baseia-se em nossos exames são exames de angiotomografia esse exame que é um exame de angiflorescenografia para a gente avaliar aonde tem vaso pérvio ou não ou seja aqui a gente joga contraste na veia do paciente e avalia se está passando contraste para o vaso ou não então todas as regiões aqui onde não tem contraste é a área onde está morta onde está a isquêmica aquilo que eu falei para vocês sobre isquemia então fica muito mais fácil de a gente entender agora todas as complicações da retinopatia diabética sabendo a fisiopatologia e como evitar isso que a gente tem que levar para casa agora que a gente já tem uma ideia boa sobre a fisiopatologia de como é também a classificação da retinopatia como a gente pode evitar então a triagem ela segue realmente aquele padrão antigo que a gente já estudou há bastante tempo então diabetes tipo 1 5 anos de doença a gente precisa de uma avaliação oftalmológica por que tem esse tempo de 5 anos porque a gente pontualmente a gente sabe quando a retinopatia diabética tipo 1 vai começar desculpa a diabetes tipo 1 vai começar porque é quando o paciente passa mal então a gente sabe pontualmente que a partir daquele ponto ele virou diabético então a gente vai fazer 5 anos após esse episódio ou nos pacientes que forem crianças ou adolescentes ou quando forem entrar na puberdade e for inferior a 5 anos a gente vai ter que fazer o exame de triagem também os pacientes tipo 2 o paciente tipo 2 a gente não sabe que ponto que ele virou diabético então no momento diagnóstico a gente vai fazer o exame de fundo de olho vai fazer a triagem para a retinopatia diabética o intervalo vai depender muito aí do grau de retinopatia e como as condições às vezes são ruins para a gente chegar até a gente isso que eu falo muito mais pelo SUS eu acho que o exame manual está ótimo e deixa que e vamos dividir um pouquinho essa responsabilidade eu acho que a responsabilidade não pode ficar muito com o médico do postinho ou até mesmo o endocrinologista é uma equipe muito disciplinar então vamos dividir um pouquinho essa responsabilidade e na gravidez o ideal seria trimestral mas ele vai depender também de acordo com as alterações que já existem naquela paciente e toda perda de visão que o paciente relatar a gente precisa encaminhar toda independente independente da perda tem que encaminhar por aquilo que eu falei em qualquer momento leve moderado ou grave ele pode ter democular que vai diminuir a visão essa questão que eu deixei para vocês foi do ácido do AS mesmo se ele pode interferir na progressão ou não isso é muito incerto isso é muito incerto então de forma geral como o AS ele traz muitos benefícios ao paciente que tem doença cardiovascular e o diabético vai estar incluso nisso vale a pena fazer o AS não vale a pena suspender porque pode aumentar aquelas hemorragias não vale a pena suspender não então tem que manter inclusive nos casos onde tem uma retinopatia diabética proliferativa com sangramento ativo lá atrás do olho a gente acaba mantendo o que vai prejudicar um pouquinho seria para o ato cirúrgico a gente pede para suspender antes mas de forma geral vai manter o mais importante ainda para o paciente é a vida não só o olho e aí eu deixei aqui também quais são as pessoas que podem fazer essa triagem os guidelines da iCare e da ICO eles são mais abrangentes porque eles entendem que não vão ser em todas as regiões que a gente vai ter um oftalmologista presente então ele libera para médico clínico geral enfermeiros profissionais de saúde como agentes comunitários podem fazer essa triagem para retinopatia diabética a SBRV ou seja a Sociedade Brasileira de Retina Invitro ela deixa bem claro que deve ser realizada por médicos oftalmologistas tá e eu concordo em certo ponto que se os tratamentos os diagnósticos precoces e tratamentos precoces vão diminuir os custos com certeza e vão diminuir também o risco de perda de visão irreversível ou seja eu tenho um melhor prognóstico faz sentido faz sentido mas não são todas as regiões que a gente tem um oftalmologista e muito menos um retinólogo então pode pesar um pouquinho mas eu acho que é muito difícil às vezes ao clínico dar um diagnóstico de retinopatia diabética então referencie sempre eu acho que vocês não vão estar errado nunca em referenciar às vezes pode estar errado em tentar fazer um procedimento que não faz que é a fundoscopia e não conseguir diagnosticar corretamente até porque tem alguns critérios que a gente precisa adotar para fazer o exame adequado então no mundo como é que seria na utopia como é que seria o nosso exame oftalmológico nossa triagem para a retinopatia diabética é um exame oftalmológico completo e aí vai incluir exame refracional a gente vai corrigir o grau do paciente a gente vai fazer todas as mudanças da dioptria para ver se ele consegue melhorar a visão então eu tenho aqui a minha melhor visão corrigida e todos os nossos dados são a partir dessa melhor visão corrigida não adianta nada a gente falar que aquele paciente é cego se eu não fiz esse teste antes porque às vezes é só em refracional eu vou dilatar esse paciente para a realização da fundoscopia a fundoscopia que a gente tende a realizar mais com um oftalmoscópio específico se queriam direto mas de qualquer forma que a gente conseguir visualizar a retina eu acho que é válido e os exames de imagens isso aqui já é uma utopia grande que seria uma retinografia que é aquelas imagens da retina que a gente já visualizou uma tomografia de corência óptica são aquelas imagens que a gente já visualizou que seria a OCT isso aí é um pouco mais de utopia mas seria o ideal? seria seria o ideal mas infelizmente não é o sempre que a gente tem e entrando no nosso tratamento como é que seria o tratamento inicial? otimizar ao máximo esse controle glicêmico otimizar também as comorbidades ou seja controlar a deslitemia e controlar também a hipertensão arterial sistêmica esses estudos que sugerem adesão dessa dieta mediterrânea mediterrânea isso não é bem certo por isso que eu deixei essas evidências limitadas lembrando que tudo que a gente está conversando aqui hoje é baseado em evidências científicas nada é o que o especialista acha é tudo baseado na medicina em evidência tá bom? quando a gente for conversar a gente até pode tentar passar um pouquinho da minha experiência mas aqui até o momento é nada da minha experiência tudo baseado nos nossos guidelines ou artigos que tenham relevância para o caso e aqui eu achei um dos pontos mais importantes para a gente enquanto clínico saber sobre esse controle de comorbidade porque a gente fala controle de comorbidade e o que seria isso? o que isso geraria para o paciente? e olha que interessante a gente controlar o aglizimento daquele paciente se a gente reduzir em 1% da hemoglobina glicada a gente diminui o risco de retinopatia diabética em 40% isso é muito tá? estou reduzindo aí quase a metade dos casos de antepatia diabética eu diminuo também o risco de perda de visão a progressão em até 25% eu diminuo a necessidade de tratamento ou seja necessidade de laser em 25% e o risco de cegueira em 15% é bastante isso é bastante quando a gente vai pensar na população em geral isso é bastante e sobre a hipertensão eu diminui 10 milímetros de mercúrio eu vou diminuir o risco de progressão em 35% desses pacientes é muita coisa eu diminuo a necessidade de uma terapia com laser ou seja necessidade de laser que não é todo canto que tem em 35% dos pacientes e o risco de perda de visual de 40% desses pacientes então eu tenho aqui um tratamento seria o tratamento da retinopatia só que grande parte desses pacientes com diabetes a gente já conhece eles tem realmente uma impressão grave tem uma disfidemia considerável e a gente não consegue chegar nesses padrões aqui e esse artigo é relativamente antigo mas foi lançado na Lancet então ele é bem relevante faz sentido a gente manter esse controle de comorbidades que é justamente para o médico clínico clínico em geral ou médico lá do posto de saúde então já que já é muito aqui é mais específico para a gente como é que seriam as formas de a gente tratar essa retinopatia diabética isso aqui vocês só precisam saber que existem porque a gente vai conversar querendo ou não somos transmitidores de informações e essas informações tem que ser sempre as mais certas possíveis a gente não precisa saber tudo a gente sempre precisa saber encaminhar então a gente precisa saber o que falar para aquele paciente para aquele familiar então o tratamento eu vou ter uma fotocoagulação que seria o laser daquela região da retina específica eu vou ter uma farmacomodulação que a gente está usando muito hoje em dia que são os antiangiogênicos para diminuir o edema macular diabético eu posso infundir naquele paciente por exemplo um corticoide e esse já é um tratamento mais antigo que é a triancinolona eu posso infundir também um dispositivo que é do tamanho de um carocinho de arroz lá na retina daquele paciente isso aqui é uma dexametasona de liberação lenta e aí isso melhora e melhora muito o aspecto da retinopatia diabética daquele paciente e por último aí o que a gente realmente espera que não aconteça seria realmente as cirurgias vitreo-retinianas que a gente vai tratar tanto o vitreo quanto a retina nesse tipo de cirurgia então eu tenho uma gama de coisas que a gente pode fazer para tratar a retinopatia diabética mas sem dúvida eu prevenir que chegue a esse ponto eu acho que é o mais importante e a gente já percebeu ali que diminuir as comorvidades a gente consegue diminuir muito o risco e a progressão da diabetes e uma perda visual então o que eu quero que a gente leve para casa nosso ponto de fixação na verdade hoje a gente está em casa por essas quarentenas que está tendo no Brasil inteiro então nosso ponto de fixação eu tenho uma doença evitável uma doença tratável e que mesmo nos casos graves desculpa mesmo nos casos leves ela pode gerar uma perda de visão grave como é estranho isso mas é o que a gente tem que ter em mente veio para mim ou veio para qualquer oftalmologista foi diagnosticado como foi contra referenciado para vocês como retinopatia diabética leve já tem retinopatia então vamos ficar mais atento aquele paciente vamos ter um pouquinho mais de cuidado e com certeza é o que eu acho para quase tudo que eu tenho na retina a prevenção ainda é nosso principal tratamento eu consigo diminuir os custos porque não são baratos e eu consigo melhorar a qualidade de vida daquele paciente porque a gente não pode de forma alguma deixar que a escuridão ela chegue nos olhos que brilham e de forma alguma enquanto médicos a gente pode tirar a esperança de alguém a gente pode tirar o sorriso daqueles que sempre nos amaram tudo bem? muito obrigado obrigado doutor Rodrigo era basicamente isso que eu tinha para conversar com vocês hoje muito bom doutor Pigo muito interessante a web palestra muito esclarecedora e didática agora a gente passa para a fase de perguntas eu vou deixar a minha aqui também como de praxe mas convidando os colegas nossos alunos também para fazerem perguntas então para o doutor Pigo eu já vou deixando a minha aí você vai lendo aí na caixa de bate-papo e respondendo bom aí segue segue aquele slide que a gente conversou o quanto a gente consegue diminuir o risco de evolução o risco de perda visual as implicações da retinopatia diabética com a retinopatia diabética hipertensiva elas sempre são mais preocupantes para a gente porque a retinopatia diabética hipertensiva como vamos pensar de novo na fisiopatologia como na retinopatia diabética hipertensiva eu vou ter uma pressão alta o que o vaso tem que fazer para aguentar aquela pressão ele tem que estreitar o calibre e aí olha a situação eu tenho um calibre estreitado e eu tenho aquele vaso com problema então eu aumento muito a minha hipóxia tessidual para esse paciente então as alterações sempre são mais graves a progressão é sempre mais grave e a terapêutica vai ser sempre mais agressiva para esse tipo de paciente então é como se acelerasse e muito a retinopatia diabética então as alterações mais importantes são essas a diminuição do calibre do vaso então a hipóxia vai ser muito mais exagerada então só escrever aqui para eles não tenho vergonha de perguntar porque realmente as perguntas que a gente considera que são as mais bobas às vezes são as melhores e as que fazem realmente sentido portanto o rastreio a gente vai começar no momento do diagnóstico diagnóstico ou diabetes tipo 2 e já vai começar o nosso rastreio e aí veja como é interessante a gente vai também conseguir dizer para vocês mais ou menos há quanto tempo ele tinha porque se o paciente já abre um quadro com retinopatia diabética isso tem muito tempo então realmente tem muito tempo que esse paciente já tinha diabetes então já consigo predizer para vocês de forma não muito específica mas dizer para vocês que aquele paciente já tem lesão de órgão-alvo e o quão importante é aquela lesão de órgão-alvo então eu acho que o encaminhamento para o oftalmologista nesse ponto ele se deve tanto para a gente investigar retinopatia diabética quanto para a gente manter melhor estadiar e fazer uma programação de tratamento para aquele paciente para saber o quanto que a gente vai ter que diminuir da glicemia daquele paciente acho que foi muita informação para pouco tempo o mesmo vai seguir para gestante a gestante a gente vai ter um pouco mais de cuidado porque se ela já evolui já começa a gestação com retinopatia diabética dependendo do grau isso piora bastante e eu tenho algumas dificuldades de tratamento para ela o laser ele acaba sendo bem seguro mas aquelas injeções intravitres e a cirurgia intravitra a gente tem que ter muito cuidado a gente tem alguns casos que foram realizados e não foram muito bons bem sucedidos não porque imagina o que a gente vai usar vai ser uma modulação para evitar que cresça vaso já pensou se isso chega no feto então está contraindicado então a gente tem que ter muito cuidado e temos alguns casos de alguns pacientes gestantes que inclusive evoluíram para a cegueira porque a gente não pôde tratar mas também temos um caso que a gente não sabia que ela estava grávida usou anti-angiogênico um bom tempo e o bebê nasceu completo feliz sadio então mas tem que ter muito cuidado com isso tá só um pouquinho quais são as queixas do paciente mesão retinina em relação a retinopatia diabética a gente vai ter poucos sintomas né os sintomas gerais é quando acomete a visão central porque aquele paciente que tem um sangramento ele vai ver uma nuvenzinha aqui voando vai ver um bichinho voando às vezes ele até releva essa 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 queixa mas quando acomete a visão central ele tem uma baixa visão súbita e aguda tá então se ele disser que a visão está mais embaçada se ele disser pra vocês que está vendo as coisas mais tortuosas encaminhar com urgência por isso que eu coloquei na nossa triagem qualquer queixa de baixa divisão encaminhar automaticamente porque os sintomas às vezes são muito inespecíficos e vamos pensar naquela fisopatogenia pra gerar sintoma o quadro já tem que estar evoluindo há bastante tempo então se está com sintoma já está grave eu sempre falo assim no SUS boa pergunta bom eu sou o único retinólogo do SUS né e por enquanto não temos tratamento para retinopatia retinopatia diabética no SUS né e não temos o laser não temos as inserções estamos estamos conversando pra que isso melhore mas não temos infelizmente não temos e temos muitos pacientes muitos pacientes infelizmente temos muitos pacientes e muitos deles já precisam na verdade da cirurgia vitroretiniana que também não temos muito bem apareceu por aqui pra na verdade a gente espera um pouquinho pra saber se tem mais alguma pergunta mas eu já vou começando a agradecer né primeiro agradecer a a nossa aluna Isadora Modesto pela organização dessa importante web palestra que trata-se de de um tema né que é bastante relevante né porque tem a ver com uma doença bastante prevalente e e um tema também pouco conhecido né pelos médicos gerais principalmente na parte diagnóstico e tratamento né então é um tema que valeu muito a pena a gente ter feito aqui né a gente na web palestra lembrando que que as webs palestras ficam disponíveis no no youtube é bom a Mariana colocou uma outra pergunta aqui ligar o seu áudio aqui pego então Mariana existe todo tratamento possível aqui no estado tá infelizmente particular o plano e todos os exames que eu mostrei também existe aqui no estado então a gente tem tudo tudo que é feito no mundo inteiro a gente faz aqui a única situação que a gente tá tendo em relação ao SUS mas tem todo tratamento possível pra qualquer situação dessa que eu comentei hoje disponível tanto no Brasil quanto no Acre também e os melhores tratamentos e o que se faz no mundo inteiro tem algumas críticas aí mas o que faz no mundo inteiro a gente faz aqui eu sempre tento trazer isso pra cá mesmo com um custo mais elevado mas é o melhor se fossem nossos pais queríamos o melhor então o melhor pros nossos pacientes também deixa eu complementar a sua resposta em relação à questão do SUS é porque o SUS ele é cobertura nacional então a gente tem grandes centros e centros menores nos centros menores a gente tende a ter menos opções de diagnóstico e tratamento então a gente tem às vezes o que a gente chama de tratamento fora de domicílio então das duas uma se o paciente precisar de um tratamento específico o SUS pode comprar do sistema privado que às vezes se faz isso o paciente ele tem direito em relação ao SUS o SUS é universal e integral então direito então o SUS pode comprar do sistema particular ou enviar por TFD caso necessário para um centro maior onde tem uma onde tem maiores condições de fazer o procedimento ou tratamento específico concorda Pigo Pigo concordo concordo sim concordo sim e também é muito recente tem o que há pouco tempo que eu estou aqui então realmente o governo não 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 disponia não tinha disponível nenhum retinólogo então como é que você vai tratar se não sabe nem consegue nem diagnosticar direito então é uma coisa muito nova então por isso que eu estou falando as coisas estão se organizando as coisas estão caminhando para isso pois é sempre sempre bom a gente ter um especialista um especialista como esse no Acre né cada vez mais que a gente que a gente possa aumentar a quantidade de especialistas no nosso estado é sempre é sempre muito bom né lembrando aqui para Aline e Letícia que a gente tem uma uma web palestra mas né que foi realizada alguns meses atrás com a doutora Carol com a doutora Carol Fonseca sobre os 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 antidiabéticos os novos antidiabéticos então é você pode acessar lá no YouTube viu gente no YouTube a gente tem o canal do Telesaúde Acre e lá estão disponíveis todas as web palestras já realizadas a gente tem algumas já realizadas sobre diabetes então vocês podem baixar e podem é assistir ou compartilhar com os colegas né né o link do da palestra então é acho que agradecer também muito a o doutor Pigo né pela presença aqui no Telesaúde deixar é deixar à disposição viu é doutor deixar a sua disposição esse canal aqui é você querendo fazer alguma alguma outra web palestra com tema específico então fica aqui já o convite né a gente tem é feito né é parcerias né a gente está com um projeto de web estágio que é esse que a gente está hoje a gente está com um projeto também é de web palestra junto ao CRM Acre é desenvolvendo uma palestra por mês em parceria com o CRM então se houver alguma algum tema alguma ocasião posterior quiser utilizar essa ferramenta do Telesaúde ainda mais agora a gente é em quarentena forçada praticamente né então a gente pode é dedicar um tempo também ao estudo né porque a gente não está exatamente de férias né então a gente pode dedicar o estudo é mais o estudo à distância né e isso cada vez mais tem ganhado em magnitude aqui no no Brasil né então hoje a gente tem possibilidades grandes de aprendizado também pela internet então vou abrir para você fazer as considerações finais para a gente dar por encerrada a nossa web palestra de hoje então está aberto aí para as suas considerações finais doutor Pigo bom mais uma vez agradecer doutor Rodrigo nossa quase doutora Isadora Modesto e então porque a gente precisa entender como acadêmico né eu acho que todo mundo vai fazer grande parte fazer prova de residência então para a prova de residência talvez a epidemiologia pegue mais para as provas então vale a pena dar uma lidinha nisso um pouquinho mais para os residentes de oftalmologia o tratamento vocês precisam saber bastante o tratamento para aqueles que já terminaram a residência pode ser que tenha alguém que já tenha terminado a residência quem entrar no fellow a gente vai ter que vocês vão ter que ser um pouquinho mais específicos vocês vão ter que estudar um pouquinho mais sobre os protocolos mas de forma geral abrangente como a gente tem uma maior quantidade aqui de acadêmicos eu acho que é basicamente isso estudo para a residência médica então peguem se apeguem um pouquinho mais a epidemiologia e um pouquinho da classificação tratamento nem precisa muito bem então a gente vai encerrando a nossa a nossa web palestra de hoje lembrando a todos e a todas que a gente está num período muito difícil então lembrando das indicações de higienização das mãos de cuidado com contatos uns com os outros a gente está num período muito crítico da epidemia de coronavírus então não custa lembrar da gente diminuir a possibilidade de transmissão e muitas vezes permanecer em casa mesmo só sair quando necessário para a gente profissional de saúde muitas vezes a gente precisa sair para realizar o nosso trabalho o nosso atendimento mas lembrando quando essencial e lembrando também que a gente teve uma excelente web palestra com o professor Thor sobre o coronavírus então quem quiser acessar está lá no YouTube também e compartilhar com os colegas nesse momento então um grande abraço doutor Pigo um grande abraço Isadora agradecer a presença de todos e a gente volta então no próximo mês com a próxima sessão de web estágio tchau pessoal grande abraço tchau